...autorizar o seu primeiro débito, funciona assim, o banco disponibilizará a autorização até 5 dias antes da data programada pela primeira doação. Autorize pelo aplicativo do banco, internet banking, caixas eletrônicos ou agências bancárias. Pronto! Pus! As Sagradas Escrituras nos proporcionam uma profunda intimidade com Deus, pois somos atrasados pelo seu amor, transformam os corações tocados pela sua misericórdia. Nas Sagradas Escrituras podemos buscar cada dia um encontro.